Oi, eu sou a Mariana Carvalho e é um prazer estar com vocês aqui no Congresso de Educação Viva. Eu sou advogada, mas sou educadora de coração. A minha história começou quando eu trabalhava com direito ambiental e eu percebi que os adultos não estavam mais conectados com a natureza e eu queria muito trabalhar com isso. E aí eu fui trabalhar com a educação ambiental. E as crianças, sim, estavam conectadas com a natureza porque elas estavam conectadas com elas. E quando em 2011 eu fiz um curso chamado Educação Gaia, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que eu realmente precisava me dedicar à educação como profissão e não só como hobby. E foi aí que eu me entreguei para esse mundo muito encantador de trabalhar com as crianças. Em 2012 surgiu a Educação Gaia Jovem. Nessa época eu dava aula de Educação Ambiental numa escola, uma escola bem tradicional, e eu percebi o quanto que as crianças precisavam de liberdade, o quanto que elas precisavam trabalhar no tempo delas, para elas poderem se sentir respeitadas e conectadas com elas mesmas. Ali a gente trabalhava muitas dinâmicas, brincadeiras, era muito um jogo a nossa aula, era uma aula extra. E as crianças propunham muito. E aí eu comecei a perceber o quanto que uma criança precisa de um respeito, de uma atenção, e o quanto isso é um processo. Porque a gente não pode dar um poder de decisão todo na mão de uma criança quando ela ainda não sabe lidar com isso. E trabalhando em 2012 com os jovens na Educação Gaia Jovem, eu também fui percebendo que os jovens que cresceram sem esse poder de decisão estavam muito desconectados deles. E aí, quando eu tinha que tomar a decisão do vestibular, era um grande drama. Então, a gente foi percebendo que quanto mais cedo a gente puder trabalhar com o poder de decisão, com a autonomia, com respeito para cada ser, melhora para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto. Depois de trabalhar com crianças e com jovens, eu fui trabalhar com adultos. E nessa época, era quando aqui no Rio de Janeiro abriu a Casa Sou. E lá eu fui trabalhar com os encontros para uma educação com significado. Que eu queria muito conhecer pessoas que viviam uma educação transformadora, pessoas que viviam uma educação com significado. Então, eu fui convidando um por um para poder compartilhar essa experiência. Primeiro veio o José Pacheco, depois veio o André Gravatá, veio também a Ana Tomaz, a Ivana da Escola Viva de Piracanga, também veio o Caio Dib, o Arbus Caruso, Rita Mendonça, entre vários outros educadores muito inspiradores, que trouxeram essas experiências lá para o grupo que estava na Casa Sou. E a gente pôde aprender muito com eles como não existe uma educação única, uma única forma de fazer. Existe a educação que tem significado para cada um, para aquele lugar, para aquele grupo. Dali nasceu uma semente muito grande no meu coração de ter o meu próprio espaço de educação. Eu me sentia ainda muito virgem, muito imatura para poder empreender uma escola, mas eu sentia muita necessidade de verdade em estar com as crianças. Então eu fui para Piracanga, conhecer uma escola que tem lá, que é a Escola Viva em Quiri. E quando eu conheci a Ivana, a educadora de lá, eu me encantei e percebi que eu não precisava estudar tudo sobre educação para então trabalhar com educação. Eu precisava ter essa vontade dentro de mim e ir me trabalhando junto com as crianças para poder de fato ter essa conexão. Então a gente viajou ano passado, em 2014, por vários lugares na Argentina visitando escolas vivas, que já existiam, escolas vivas que estavam nascendo naquele momento. E eu pude perceber como cada escola é diferente. Mesmo tendo essa base comum, que é a base da escola viva, cada uma nascia de uma forma. E aquilo para mim foi muito verdadeiro, porque eu percebi que o que eu poderia criar no Rio de Janeiro seria único, seria a minha forma. E eu nunca acreditei que uma educação com significado fosse unificada, fosse uma educação universal para todo mundo. Eu acredito muito nas particularidades de cada um, eu acredito muito que cada um tem uma potência e uma essência, então a gente precisa estar presente para observar isso. E não trazer de fora para dentro uma verdade. Então, em 2014, eu voltei dessa viagem muito determinada, a criar um espaço aqui no Rio de Janeiro, e eu encontrei quatro parceiras que me ajudaram muito nesse processo. e assim nasceu o Espaço Cria. O Espaço Cria é uma comunidade de aprendizagem viva para crianças de 1 a 6 anos. E hoje a gente está aqui no Espaço onde a gente realiza o Polen, que é um projeto onde as crianças vêm aqui para brincar de manhã. E a linguagem da brincadeira é a linguagem que eu acredito que é a das crianças. Porque ao brincar, as crianças estão conectadas com a presença, com a verdade delas. É quando elas elaboram conflitos, é quando elas trazem aquilo que elas precisam viver para o amadurecimento e para o desenvolvimento delas. Então, eu acredito muito que o livre brincar é um direito que cada criança tem. E no mundo de hoje, eu vejo que a gente está muito acelerado. Que os adultos estão muito acelerados, que o processo de educação está acelerado. A gente coloca muita expectativa nas crianças em como ela deve fazer, em que tempo ela deve fazer. Então, esse espaço é um espaço para as crianças serem respeitadas. Eu acredito muito, eu incentivo muito a vocês a criarem espaços assim, onde as crianças podem brincar no seu tempo, onde elas podem ser livres para escolher qual é a forma que elas querem se expressar. E eu acredito muito que dessa forma, e a gente tem visto aqui no Poli que isso acontece, as crianças estão em harmonia. As crianças se sentem muito conectadas com o que é verdadeiro, e elas ficam muito bem. Então, assim, para que uma educação com significado aconteça, eu entendo que, e eu digo, compartilho com vocês a minha experiência, que é preciso deixar a criança ser criança. É preciso deixar a criança viver essa experiência, essa etapa única e tão importante para o nosso desenvolvimento, que é a infância. Muitas vezes, a gente conversa com uma criança, ou brinca com ela, como se ela já tivesse um outro tipo de entendimento, que é aquele que a gente tem. E o que a gente convida que os educadores a fazerem, é olhar para aquela criança como um ser único, um ser que a gente está conhecendo pela primeira vez, e que ele está mostrando para a gente a forma dele de se expressar. Então, que a gente não tem que imprimir e projetar a nossa forma de olhar para aquela criança. Então, como é que funciona aqui esse espaço do pole? A gente tem dois ambientes, esse onde eu estou e um outro ali mais à frente, que é onde ficam crianças de dois tipos de idades. Ali na frente ficam crianças de um a mais ou menos dois anos e meio, e aqui na frente, aqui atrás, na verdade, ficam crianças de dois anos e meio a seis anos. E a gente entende que essa divisão é benéfica, porque tem crianças que ainda não sabem se relacionar totalmente com a outra, com o espaço. Hoje em dia, a gente tem famílias, né, que são muitas famílias de crianças de filhos únicos, que não têm em casa aquela convivência do compartilhar, do dividir. Então, a gente precisa trazer esse processo educacional para a criança, de uma forma harmônica e saudável. Então, a gente coloca nesse espaço dos maiores, as crianças que já sabem se relacionar com o que a gente chama da matéria, com os brinquedos, com os outros, com as outras crianças. Então, aqui elas podem dizer se elas querem brincar com a outra, se elas não querem, elas podem expressar os sentimentos, elas podem verbalizar as emoções, elas podem decidir que elas querem brincar juntos, elas podem criar. Além do que, aqui tem materiais também que são apropriados e adequados para crianças mais velhas. No outro espaço, as crianças ainda estão descobrindo muito quem elas são. Elas são crianças que estão sentindo muito ainda o que é o mundo. Ah, então isso aqui faz barulho, isso aqui é mole, isso é duro. Ah, e estão descobrindo também os limites entre umas e as outras. Então, tem momentos em que uma criança está brincando sozinha, e em outro momento uma outra criança chega, ela ainda está aprendendo o que é essa outra criança chegar, o que acontece quando uma outra criança chega. E a gente entende que esses ambientes, eles precisam ser preparados, porque o ambiente preparado para uma criança, ele é um ambiente seguro para aquela criança poder se expressar livremente. Não só seguro em relação aos materiais, e a como os móveis e os objetos estão dispostos, o tamanho deles, se eles oferecem algum perigo ou não, mas também seguros nas relações. Então, naquele primeiro ambiente das crianças menores, as relações, elas são muito presentes. As crianças, quando estão em algum momento, elas estão 100% ali. Então, se elas estão brincando com alguma coisa, e depois elas vão brincar com outra, aquelas que elas estavam brincando já não estão mais na cabeça delas. Nesse segundo ambiente das crianças maiores, a gente percebe que a criança está elaborando, ela começa a criar e desenvolver um projeto de brincadeira. Então, ela junta uma tinta, depois ela traz um papel, depois ela bota uma purpurina, depois aquilo ela junta com o fantoche que ela vai criar, e ela faz toda a dramatização que ela precisa para elaborar as relações delas. Ali no primeiro ambiente, a gente percebe que é muito importante que o educador esteja 100% presente com aquela criança. E que quando ele esteja lidando com ela, ele esteja lidando também com as próprias emoções. Então, aqui, a gente chama de comunidade de aprendizagem porque todos aprendem com todos. É um espaço onde o educador também está sempre se trabalhando, sempre aprendendo e lidando com aquilo que a criança traz para ele, não como se ele soubesse já o que ele tem que fazer, mas se abrindo para o novo, se abrindo para aquilo que existe entre um e o outro, na relação. E por isso essa educação tem significado para a gente, porque ela é uma educação que acontece na relação. O mais importante para a gente aqui no Poli é perceber as relações. Uma outra coisa importante para a gente também é que o ambiente esteja vivo e que essas relações estejam vivas. Então, se um dia o material funcionou de um jeito para uma criança, mas no outro dia não está mais funcionando, a gente mexe, a gente muda. Todos os dias a gente arruma e desarruma esse espaço, olhando e pensando o que está em uso e o que está em desuso. Porque as energias, se elas estão em desuso, elas ficam estagnadas e a gente começa a perceber que a criança, o desenvolvimento também fica estagnado. As relações são vivas porque a gente deixa que a criança mostre para a gente aquilo que ela precisa. Uma outra coisa que é muito importante numa comunidade de aprendizagem é o trabalho com as famílias. Então, as famílias também são muito convidadas e estão sempre sendo chamadas a observar o que elas podem fazer para que as crianças se desenvolvam da melhor forma. Os pais sempre têm as melhores desintenções com seus filhos, mas muitas vezes aquilo que está acontecendo no desenvolvimento de uma criança é uma projeção de um pai, é uma dificuldade que aquele pai está tendo de lidar com algum assunto e a criança está mostrando aquilo. Ela está refletindo aquele pai. Então, muitas vezes a gente acolhe, a gente abraça, a gente também tem aqui a adaptação dos pais e das famílias porque a gente entende que é um papel muito difícil que é de ser pai, de ser educador. Muitas vezes isso se mistura e as emoções também vêm. Às vezes é difícil para um pai e para uma mãe dar um limite com segurança, enquanto que para um educador que tem mais neutralidade, aquilo é mais fácil. Então, a gente ajuda muito essa interseção entre o que acontece aqui no Pólen e na família porque a gente entende que a família é a maior educadora. Aqui é um espaço secundário de socialização das crianças é um espaço, sim, importante. A escola talvez seja a segunda maior decisão que uma família tem que ter porque onde estão os valores dessa família vão ser reproduzidos, mas a gente com certeza prioriza muito que a criança fique com a família. Inclusive, a gente entende que se a criança não quiser vir para cá para ir viajar ou para estar com a família em casa, isso é muito bem-vindo. Esse é um contato que hoje em dia, no século XXI, nessa sociedade moderna, é muito difícil da criança estar com a família. Então, a gente valoriza muito esse contato e abre muito as portas para essa família. Então, esse é o Pólen, esse é o Espaço Cria e essa é a educação que a gente entende que tem significado. Obrigada. 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 Obrigada.